A 7 horas e 36 minutos ela veio tomar um cafezinho conosco, doutora Elaine Benicasa, delegada de polícia, titular da Delegacia da Mulher. Caraca, que medo! Bom dia, doutora! Bom dia, Bede Paula, Marcelo, Índio, Gegê, satisfação estar aqui, minha primeira vez, muito feliz. Está debutando hoje? É, minha primeira vez aqui na Difusora Puntaná. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Nós anunciamos ontem e tem muita gente que fala, é interessante você, delegada, tão jovem, marilhense, da minha terra, aqui na nossa Campo Grande, fazendo história na polícia. Que bacana. Como é que foi que você chegou aqui? Bom, eu era concurseira, né, concurseira nata, me formei em Direito, em Marília, na nossa cidade. Estudei um bom tempo, bom tempo mesmo, para entrar no concurso público. Quando abriu aqui em 2008, 2009, ingressei, sou da turma de 2010, de delegado de polícia, e aqui vim, fui para Corumbá, passei por Jardim. Conheceu o interior? Já, bastante. Fiquei dois anos em Corumbá, trabalhando, depois em Jardim, três anos, depois eu vim direto para a Casa da Mulher Brasileira, onde tem a Delegacia da Mulher ali dentro, e de lá passei pela DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança, a Defurve, e voltei para a DEAN, já faz dois anos e meio que estou ali titular. Doutora, ser titular de uma delegacia como a da mulher, quais são os problemas que vocês enfrentam? A delegacia ali é muito complexa. É a única delegacia do Estado que tem no mesmo prédio um plantão, 24 horas, não fecha, e um expediente que precisa dar conta dessa demanda que é gerada no plantão. Além disso, a dificuldade hoje, eu penso, mas que tem diminuído cada vez mais, a Polícia Civil, enquanto Polícia, somos formados para investigar, né? Na Academia de Polícia, para aprender a tirar técnicas de investigação, então, somos mais ensinados para essa função. porém, na Delegacia da Mulher, nós precisamos agora, cada vez mais, acolher. Acolher as mulheres, que não é uma tarefa fácil, porque a mulher chega ali de uma forma bastante delicada, né? Estressada, dentro de um ciclo de violência. Então, aquele policial, que muitas vezes, na academia, treinado para investigar e tudo mais, ele agora tem que ter esse outro viés de acolher, de saber ouvir, né? De saber traduzir todo aquele sentimento da mulher num boletim de ocorrência. E, em seguida, investigar. Eu sempre digo que é importante darmos também a atenção para essa atividade da polícia, que hoje nós, eu costumo dizer, nem costumo, mas são as estatísticas, estamos trazendo resultados, que são os feminicídios todos elucidados, resolvidos, autores presos, que é o crime de maior gravidade, né? Que é um dos, vamos dizer, um dos setores do governo do Estado que precisa de certa atenção. E nós temos dado a resposta com todos os presos, todos os autores de feminicídios presos. Mas, também, nós estamos cada vez mais nos capacitando, é importante os policiais estarem se capacitando para entregar o melhor, para, ao mesmo tempo, conseguir dar essa resposta punitiva, que é a prisão dos autores, mas, também, de trazer esse acolhimento devido às mulheres. Pessoalmente, qual é a sensação quando você chega a um local, por exemplo, e a vítima é a mulher, está ali, foi brutalmente assassinada pelo companheiro? Qual é o sentimento que ocorre no profissional da polícia? Bem, de Paula, é impossível não se envolver no primeiro momento... Emocionalmente? Exato. Um local de crime, de feminicídio. Porque o local de crime, ou seja, o crime acabou de acontecer, o flagrante, praticamente, do crime ali, é muito forte. É uma cena muito brutal. Por isso, os crimes de feminicídio são conhecidos como crimes de ódio. Então, é um local de crime com bastante sangue, onde demonstra a raiva do homem para com o gênero mulher. Então, nós temos aí a grande quantidade de crimes, quase que 100%, cometidos por arma branca. E a arma branca, ela traz um local bastante ensanguentado, não muito agradável. E, ao mesmo tempo, aquela sensação inevitável, como ser humano, de revolta. Como um homem capaz de, por conta do simples fato dela ser mulher, pelo ciúme possessivo, pelo controle, por achar que ela é um objeto, tirar a vida de uma mulher. Nada justifica. Então, realmente, até hoje, eu, como titular, já me afastei um pouco da função ali de ir aos locais de crimes, mas eu fui muito em locais de crimes. Mas eu tenho ainda a administração das imagens, sempre estou por detrás das investigações. E, mesmo com as imagens, eu ainda me... Mexe comigo. Doutora, quando... É claro que, como delegada, você vai ouvir o depoimento do réu. O que o marido diz em relação a um crime de morte, por exemplo? É impressionante que todos eles, depois que se passa aquele momento, na cela, muitas vezes, eu faço questão, chegando na delegacia, por exemplo, tem um crime de feminicídio ontem, eu faço questão de pessoalmente, porque realmente é algo que mexe comigo. Sim, vai no psicológico da gente. Exato. Eu tenho essa pergunta. Eu quero ir lá, então eu vou, eu vou na cela. Abro a porta e falo, vem cá, chega aqui, chega junto. Chega mais. Por quê? É uma pergunta tão simples, tão básica, mas é inevitável. Por que você fez isso? Você se arrepende? Na maioria das vezes, eles se arrependem. Na maioria das vezes, eles não se lembram dos atos praticados. Nós tivemos o último feminicídio, da Gilca, Daniel, faz alguns dias. Eu fui na cela e perguntei. Falar com ele. Falei com ele. Foram oito facadas, Pedro de Paula. Oito. Ele se lembra apenas de uma, que foi a no meio do peito, que foi a primeira facada que ele desfiriu na mulher. Nas demais, ele não se recorda. E eu fiz questão de mostrar... A pessoa parece ser tomada por um ser maligno, né? Que coisa. Sim, aparentemente sim. Porque eles não se lembram do que aconteceu, eles se arrependem, muitas vezes choram. Alguns, que talvez seja por conta de certa patologia, não sei, ou frieza, ficam calados e não querem dizer mais nada. Responder. Mas a maioria deles não se lembram, não se recordam, muitas vezes choram, dizem muitas vezes que amava demais aquela mulher. E agora, se ele ama e mata a mulher, como é que ele vai viver daí pra frente? Eu creio que não é amor, não é verdade? Então, isso aí é o básico, né? Tantos me perguntam o que fazer. Eu acho que nós, enquanto mulheres, e também os homens, pais, irmãos, temos que saber o que é o amor, desde o início. Não romantizar o amor, mas saber o que é o amor, pra que você se autovalorize, desde o início, consiga identificar que, muitas vezes, ações que aquela pessoa que está do seu lado faz com você, mulher, não é tradução de amor. E, com certeza, é isso que eles falam na cela, após o crime, ah, eu amava essa mulher. Definitivamente, isso não é amor. O amor possessivo não é amor. O amor que controla não é amor. O amor, se nós formos, se quisermos ver o verdadeiro sentido e definição do amor, está no melhor livro que é a Bíblia, né? Jesus fala do amor, né? E, com certeza, não são essas características, esses homens autores de feminicídio. Olha, nós estamos conversando aqui com a titular da Delegacia da Mulher em Campo Grande, doutora Helene Benicasa, minha amiga marilhense. Fala, Marcelo. Marcelo está aqui só apreciando toda essa reentrê que estamos fazendo aqui. Fala, Marcelo. Doutora, muitas mulheres agora estão nos ouvindo. E muitas sofrem silenciosamente agressões. Agressões até que algumas subestimam como pequenas. Um grito, um empurrão, um assédio do próprio marido. O que essa mulher pode esperar da Deane? Como ela deve fazer? Porque, às vezes, ela tem medo. Ela tem medo de se expor. Eu vi um dado que parece que 58% das mulheres têm medo e sofrem violência em casa e no trabalho e têm medo de se expor. O que pode esperar dessa mulher? O que pode ajudar essa mulher? As estatísticas dizem que, e de forma empírica também, eu digo de forma concreta, na prática, a gente percebe que a mulher leva cerca de 10 anos para se desvencilhar de um ciclo de violência doméstica. Então, é muito comum vocês, e nós entendemos, mulheres, irem na delegacia, registrar a ocorrência e desistir. Porque isso acontece demais. E nós, enquanto policiais, precisamos saber disso. E não criticá-las. Na verdade, é aquilo que eu estava falando no início da conversa. Saber acolher, saber ouvir. Porque até que ela se desvencile, é muito tempo. Primeiro, ela precisa se enxergar dentro disso. E, como você disse, Marcelo, elas não se enxergam. Muitas vezes é um toque da amiga, da mãe, ou nessas situações graves que acontecem, feminicídios. Esse tema é muito falado hoje em dia, a todo momento. E, às vezes, elas se tocam, mas elas acham que não possuem a estrutura suficiente para denunciar. E, por mais que nós estejamos com mais de 7 mil boletins de ocorrência registrados, eu penso que muitas ainda não sabem do que há aí disposto para protegê-las. Eu também acho. Do que a lei diz. Muitos se tiram o crédito da medida protetiva. Não se fala nas políticas públicas do que tem sido feito o município e o Estado, como tem trabalhado para poder trazer essa sensação de segurança, para que ela possa denunciar. E eu digo para vocês, mulheres, precisam registrar a ocorrência, porque, se não registrar o BO, não há como o Estado, a Polícia Civil, a DEAN, tentar protegê-las. O Estado é reativo. Exato. A máquina não se movimenta se não tivermos um registro. Há, sim, dificuldades de atendimento e tudo mais, mas eu tenho certeza que a maioria dos profissionais ali vão ouvi-las. E vocês precisam ter conhecimento que a medida protetiva... Olha só, vamos fazer um raciocínio simples. E eu sempre trago, porque tudo é questão de como se olha o problema. Ano passado, que é um ano fechado em estatística, mais de 7 mil boletins de ocorrência. Cerca de 5 mil medidas protetivas solicitadas e concedidas na capital. Na capital. Tivemos, infelizmente, mas tivemos 12 feminicídios. Então, se nós pensarmos, mais de 5 mil mulheres tiveram suas vidas salvas. Esse último autor de feminicídio que foi preso... Pela coragem delas. Pela coragem delas. Por isso, sempre encorajando as mulheres a vir denunciar. Esse último feminicídio, ele tinha 6 B.O.s, vamos falar de uma forma mais simples. 6 B.O.s de crimes que ele praticou contra duas ex-conviventes, contra uma ex-namorada, contra a sobrinha e contra a sogra. 5 B.O.s. Quanto mais. Quanto mais. O homem acaba acostumando com essa violência. Sim, com certeza. E as 5 possuíam medida protetiva. Estão vivas. E essa última, nem B.O.s ela tinha registrado. Doutora, eu vou fazer uma pergunta. É claro que a gente faz várias hipóteses para tentar compreender isso. O fato do homem ter um poder financeiro impede a mulher de fazer a denúncia. Muito, muito. Porque ele, logicamente, vai usar o poder. Ó, vou largar de você, vou te dar uma pensãozinha, você vai se ferrar lá na frente. Acontece isso? Obviamente que nós percebemos aí cada vez mais na mídia que há, e isso para nós nunca foi segredo, mulheres com condições financeiras ótimas e podem sim se desensiliar, inclusive já tem essa independência econômica. Mas a grande quantidade que comparece na delegacia não trabalha, depende do marido e possuem 2, 3, 4, 5 filhos. E o marido, sem dúvida nenhuma, ele se utiliza disso quando ela diz que quer separar dele. Qual que é a classe social aonde acontece essa violência invisível? A violência, B de Paulo, acontece em todas as classes, mas o que nos aparece aí, com certeza, é classe B, C, D. A classe A, ela faz questão de abafar, por conta da vergonha, da sociedade, da família. Então, nós sabemos que existe, mas pouco se chega na delegacia. A violência de mulheres do classe A é bem menor. Bem menor. E isso não significa que não tenha violência. Com certeza, com certeza. Agora, e quando a vítima é o homem? Porque tem mulher violenta também. Tem também. Nós estávamos falando de homens violentos. Tem, 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 tem. Muita, muita, muita. Vamos, vamos, vamos puxar um pouco a braça. Eu nunca sofri, vivi um beijo, eu nunca sofri violência, mas já tenho amigos. É a minoria, mas tem também. Coitado. O Zé da Penha, é o Zé da Penha. Ele tem que pescar e a mulher tranca ele no quarto. Já tem o nome, já tem o nome, como que é, o Zé da Penha. O Zé da Penha, que os homens falam. E quando é o Zé da Penha, que chega lá, deve chegar muito envergonhado. Acontece. Acontece. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade e sermos assim, não termos responsabilidade de dizer que isso acontece. Acontece bastante. Só que não há uma lei específica como a Lei Maria da Penha. Mas ela é presa, muitas vezes, e ela vai ser presa no Depaxepol, que é a delegacia ali, a DEAN, somente para as mulheres. Mas acontece muito dessas situações dos homens serem vítimas. homens serem vítimas, porque também temos mulheres controladoras, excessivamente ciumentas. Nós temos também. Homens que estão nos ouvindo, que sofrem agressão psicológica, patrimonial. Denuncie. E quando a mulher denuncia sem a menor procedência? Porque tem também o fato da mulher forjar. Não, meu marido me bateu, aí ela vai lá, se bate. Tem isso também? Sim, com certeza. Eu já ia falar sobre isso. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Os instrumentos da Lei Maria da Penha são muito importantes e protegem bastante, muito as vítimas. Infelizmente, algumas mulheres se percebem disso e se utilizam disso. Porque, veja bem, hoje, um registro de ocorrência, você solicita uma medida protetiva e ele tem resultados práticos muito intensos ali no seio familiar, porque retira o homem de dentro da casa, afasta da mulher, proíbe-se o contato. Basicamente, são essas as finalidades da medida protetiva. Então, nós temos, sim, muitas ocorrências que percebemos, depois de investigado, que a mulher se utilizou indevidamente da lei. Consegue descobrir? Consegue. Recentemente, nós fizemos uma matéria, inclusive, fizemos a questão de levar isso à mídia, à sociedade, de uma mulher que disse que foi agredida e sequestrada pelo marido. E depois nós temos um setor específico de investigação ali para esses crimes. foram até a cidade da mulher, que era no interior, levantaram, fizeram uma investigação e chegaram à conclusão, ela mesma confessou que era tudo mentira. E aí, qual que é a providência, delegada? Nós fizemos, e é o que nós costumamos fazer, um boletim contra essa mulher. Ou de falsa comunicação de crime, ou de denunciação caluniosa. Mas isso não dá nada? Não, com certeza que dá. Pede a primariedade, B, pede a primariedade, faz uma audiência lá, tem que pagar alguma coisa assim. A denunciação caluniosa possui uma pena bem mais severa que a falsa. Um momento, como delegada, que você chorou. Opa, hoje... Alguma ocorrência que você foi, chegou lá, a coisa era tão trágica que você chorou. Porque todos nós choramos, não é? Certa vez, um pai, ele era acusado de abusar sexualmente. E aí já é DPCA, não é? Não, era já a delegacia da mulher. Sim. Porque ele tinha uma agressão com a convivente, ambos possuíam uma filha em comum. Então, isso decorreu de todos esses fatos. De 12 anos. E ele abusava dessa filha, ele mantinha a relação sexual com essa filha, e nós fomos até o local. E nós tínhamos as imagens do quarto, nós tínhamos o áudio da vítima, da filha, falando coisas para pai, para pai. Meu Deus. E nós chegamos no local e ali ela estava, o local estava conforme as fotos, e ela chorava muito, relatando toda essa situação. Pai, pai de sangue, não é? Meu Deus. Não é padrasto, não é pai por consideração. E ouvindo os relatos dessa vítima, de 12 anos, de tudo que ela sofreu, das ameaças, de como os atos aconteciam, realmente foi algo que mexeu comigo. Fora outros relatos. A mãe sabia. A mãe, depois que ela descobriu, ela veio a denunciar essa situação. Então, assim, são vários momentos, não é, Bede Paula? Mas esse é um só que eu pincelei. Mas, assim, não são momentos fáceis que nós sempre estamos ali à frente da delegacia. Olha, eu vou confessar a você uma coisa. Mas, a gente também, como vocês, estamos acostumados a trabalhar com a violência, não é? Mas, Elaine, o tempo todo que você falou, e a gente percebe que você fala do fundo da alma, que é o nosso objetivo aqui, falar do assunto e, ao mesmo tempo, conhecer a pessoa. Com quem nós estamos falando. Eu senti arrepios, não é? Devido à forma como você fala, a forma verdadeira. Eu quero agradecer você, parabenizar você pela sua profissão belíssima. E nós, inclusive, estivemos procurando... Como é que nós vamos agradecer a essa entrevista da doutora Elaine? Pedimos aqui para a Natália entregar para você, num gesto de carinho, de amor... Olha que chique, recebi uma flor aqui. De respeito, uma orquídea para você. Uma orquídea para outra orquídea. Muito obrigado pelo bem que você faz a todos nós. Não é só as mulheres, aos homens também. E o nosso carinho, através do seu gesto de ter vindo aqui, a todas as demais delegadas de polícia que exercem essa profissão tão bonita que a gente achava no passado que era profissão só para homem. E vocês estão dando de 10 a 0, mostrando competência, sensibilidade e trabalho. Volte sempre. Obrigada, Bete Paula. Vou chorar aqui. Sabe que eu tenho vários amigos delegados, né? O Bruno, meu amigo. Bruno Urban? Meu amigo, meu amigo. Doutor Bruno. Muitos anos. Uma vez eu falei para o Bruno, olha, um inquérito feito por uma mulher é diferente, Bruno. Dá seus pulos aí. Eu agradeço a todos vocês pela recepção. Só por ser marilhense, já tenho uma empatia inicial. Já estamos no mesmo barco. Com certeza. Obrigada pelo convite. Realmente é engraçado que as perguntas aqui foram diferentes do comum. Nós somos diferentes, né? É, diferencial. Foi muito bom. Eu agradeço a recepção, Bete Paula, Marcelo, Índio, Gegê. Obrigado. Sempre que puder, estarei aqui, se me convidarem. Obrigada pelas palavras. Vou levar todas as delegadas ao nosso chefe, doutor Roberto Gurgel. É importante esse momento. Nós sabemos o quanto essa rádio tem um alcance importante para nós. Muito obrigado. junto às mulheres e está aí, está no ranking das melhores. Não é à toa. Parabenizo vocês pelo trabalho. Percebe-se a qualidade quando se vem aqui. Como eu estava falando, as perguntas são realmente diferenciadas. Satisfação em estar, em respondê-las. Podem contar comigo sempre que precisarem. Aqui, nas entrevistas, mas também na delegacia, adianta à disposição. Muito obrigado. Um abraço. Se não conversarmos mais nesse período, um Feliz Natal a todas vocês e um próspero Ano Novo. Ainda, Marília, dá um abraço naquele povo. Pessoal ao lado da Difusora, manda um abraço. Obrigada. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos nós. Obrigado.